E aí, eu sou o Jorge Nascimento aqui do Descobrindo América e vamos lá para o jornalzinho de sexta-feira. E no jornalzinho de hoje a gente vai falar sobre o SIS News. EB3, dá pra ser negado? Me perguntaram isso aí. Será que vai acontecer nega no EB3? Me perguntaram. Agora, timeline de processo consular. Teve um de vocês aí que mandou pra minha timeline via WhatsApp da MyOS Solutions, se você não conhece. Tá lá no site da MyOS Solutions, vai lá e dá uma olhada. E pediu pra não falar o nome dele, mas ele tá lá em Sampa, né? Se eu não me engano é São Paulo que ele tá lá. O prédio caindo em Miami foi na semana passada, infelizmente não vou nem falar sobre isso. Luiz Miranda, vamos falar sobre Luiz Miranda e o Furacão Elza. Fora isso, vamos responder todo mundo que contribuiu lá no Instagram. Então, se você não conhece o nosso Instagram, as redes sociais estão aqui. De vez em quando eu abro uma caixinha de perguntas lá. Tanto pra vocês fazerem pergunta pra mim e eu respondo no próprio Instagram, quanto pra vocês contribuírem lá na votação lá, que eu faço todo dia stories do treinando o inglês, treinando o listening e treinando a escrita, a leitura, né? Porque às vezes tem lá a pessoa falando, mas também aparece a frase escrita. Então, eu pergunto lá, entendeu, não entendeu e tudo mais. A gente pode até falar sobre inglês. Eu devo fazer uma live com uma escola de inglês lá no Brasil na semana que vem, da Marcia e do GC lá, uma franquia do IS. Então, fica ligado que de vez em quando eu vou estar lá naquela live lá e eu falo pra vocês e vocês dão um pulo lá na live deles. Beleza? Bom, ontem acordei mauzão, né? Acordei com febre, dor atrás dos olhos, dor no corpo, dor na cabeça, enfim. Hoje eu acordei assim também um pouquinho melhor, mas graças a Deus eu trouxe a nova algina de uma grama aí que só tem no Brasil. Aqui nos Estados Unidos não tem não, hein? Não adianta procurar quem não tem. E aí, hoje eu tô me sentindo um pouco melhor. Então, resolvi fazer pra não ficar aí sem jornalzinho de novo. E no dia 1º de julho de 2021, a imigração estava celebrando a naturalização, o 4 de julho, enfim, em todo o país aí, em todos os Estados Unidos. No mesmo dia, eles aproveitaram e lançaram a nova política de naturalização e cidadania. Então, fica ligado se tá chegando perto da tua hora, se você já tem direito ou não. Fica ligado. E no dia 2 de julho de 2021, aproveitando essa onda de cidadania de 4 de julho e tudo mais, a imigração, o Departamento of Homeland Security e todas as outras agências envolvidas lançaram a estratégia Interagências para a Naturalização. A ideia por trás disso eu acho que é até boa, que é pra poder facilitar a cidadania das várias pessoas que podem ter direito e nem sabem que tem direito à cidadania americana. Então, eu acho que isso é uma atitude legal, que vai cruzar dados entre agências, né? Permite uma melhor identificação dessas pessoas e, enfim, parece que é bom. Fica ligado aí no que vai acontecer. EB3 negado. Por causa do último vídeo lá que tinha o EB3 negado, parece que toda vez que tem um título mais negativo, chama a atenção da galera. A galera quer saber o porquê, quer ver a desgraça dos outros, quer ver o cadáver na rua, na verdade. Parece que é isso que acontece. Enfim, o EB3 pode ser negado, é óbvio que pode ser negado. Assim como visto turista pode ser negado, assim como visto estudante pode ser negado. E eu acredito que vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Ainda não aconteceu nada com a gente. Não aconteceu nada que eu conheça no âmbito do EB3. Já aconteceu com outras empresas que fornecem a EB3. Inclusive com clientes que eram nossos e decidiram ir para lá com eles. Infelizmente, não deu certo. Não sei o porquê, mas não deu certo. Então, sim, aconteceu, vai acontecer. E é assim que funciona o sistema imigratório. É só questão de tempo. Senão a estatística estaria errada, né? Se todo o processo desse 100% de confiabilidade, a estatística está errada. Na verdade, então é isso aí. Um abraço, vamos para a próxima. Então vamos lá, vamos para a nossa timeline consular, né? Vou te passar aqui, a pessoa me passou aqui. Me deu uma vontade de espirrar aqui, uma espirração danada. No dia 25 de outubro de 2018, o contrato foi assinado. No dia 2 de novembro, esse contrato foi honrado. No dia 13 de março de 2019, a LC foi peticionada. No dia 15 de julho de 2019, essa mesma LC foi auditada, caiu em auditoria. Aí, no dia 8 de novembro de 2019, essa LC foi aprovada finalmente. No dia 8 de janeiro de 2020, o I-140 foi peticionado pelos advogados. No dia 12 de janeiro de 2020, esse mesmo I-140 caiu em Request for Evidence, né? Em RFE. No dia 31 de março de 2020, o I-140, a resposta do I-140 da RFE, foi enviada. No dia 7 de abril de 2020, a tela apagou. No dia 7 de abril de 2020, o I-140 foi aprovado. Bacana. No dia 20 de abril de 2020, o caso foi enviado para o DOS para processar. No dia 8 de julho de 2020, o NVC começou a processar de fato, né? No dia 7 de outubro de 2020, ele pagou lá, os advogados, o equivalente às taxas lá dos dependentes. No dia 8 de novembro de 2020, o DS-260 foi peticionado, foi aplicado. No dia 18 de novembro de 2020, a documentação foi enviada para o NVC e o NVC estartou lá a parte dele. E no dia 7 de dezembro de 2020, o NVC aprovou e agora fica lá no campo do NVC para poder fazer aí o que falta, né? As etapazinhas que faltam para a entrevista. Então, na verdade, de fato, ele só está esperando a entrevista lá no consulado no Brasil. Já está tudo aprovado, agora é só fazer entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a próxima. Luiz Miranda, que agora é deputado lá no Brasil, né? Eu não sei como. Então, eu tenho visto isso, tá, pessoal? A maioria dos canais de YouTube que vocês veem aqui nos Estados Unidos, a maioria, sem medo de errar, é pilantra, cara. É nem o que quer fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro e vender um sonho. Mas parece que isso dá mais resultado, pelo menos em visualização, em número de inscritos, essas coisas. Se você pode considerar esse o seu resultado de meta alcançado. Parece que isso dá mais view. Esses caras são mais famosos, são eles que são mais vistos, são eles que estão mais clicados, são eles que tomam mais like. Apesar de que eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo tem essa noção de que tem algo errado ali no País das Maravilhas, na verdade. E o Luiz Miranda não é diferente. Ele tanto tem tantos views e tantos inscritos que o cara foi eleito deputado federal. Sei lá como isso aconteceu, mas aconteceu no País das Maravilhas aí, que é o Brasil, o País do Futuro. E agora estão descobrindo lá na CPI que o Luiz Miranda mente. Olha, olha só. Eu tenho certeza que ninguém aqui da Flórida, se for pegar os votos, ninguém da Flórida votou nele. Porque aqui o pessoal conhece ele, sabe da fama dele, sabe do histórico dele, sabe da quantidade de processos que ele tem, tanto no Brasil quanto aqui. Então é assim. Aliás, tem vários youtubers aí que vocês conhecem que tem muitos processos, inclusive aí no Brasil, processos sérios, né? Então, e que são de domínio público. Você pode ir lá e pesquisar, né? Botar o nome do caboclo lá e pesquisar. Enfim, eu não sei como aconteceu isso, só sei que agora estão descobrindo que o deputado Luiz Miranda mente, que o irmão dele lá que tá lá dentro do negócio lá mente, sabe? Cara, é o que é. Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente falar. Vamos responder os Instagram de vocês lá, quem mandou pra mim a caixinha, né? Rapaz, eu tô olhando aqui a caixinha e a caixinha sumiu. Não era pra ficar 24 horas esse negócio lá? Bom, mais uma prova que eu não domino muito o Instagram, né? Vou fazer de novo aqui, né? Galera, estou gravando o Jornalzinho agora. Vou dar aí mais uma hora aí pra vocês. Tava tentando pegar aí pra responder as historinhas de vocês aqui, né? No Jornalzinho. Ao vivo aqui na câmera, na gravação do Jornalzinho. E sumiu, cara. Sumiu, simplesmente sumiu. Então, me perguntem aí. Me perguntem. Enquanto vocês estão respondendo lá no Insta pra ver se eu pego algum de vocês e ainda boto nessa edição. Vou dar uma horinha aí pra vocês. Vamos falar sobre inglês, né? Eu tenho feito vários stories lá, testando o inglês da galera, falando de inglês. Já fiz vários vídeos falando de inglês. Já fiz reuniões aqui com várias pessoas numa sala pra gente trocar ideia só em inglês. E, cara, se você não fala inglês ainda e se você tá aqui nos Estados Unidos, cara, e não fala inglês ainda ou pretende vir pra cá, pretende fazer um F1, pretende fazer um EB2, um EB3. Cara, você tá muito ferrado. Não tá pouco ferrado, não. É muito ferrado. Você precisa falar o inglês ontem. Ontem. Porque é só esse idioma, nesse país que você tá aqui, se você tivesse escolhido ir pro Japão, beleza. Vai aprender japonês. Pra Índia, vai aprender o idioma deles lá. Mas você escolheu vir pros Estados Unidos. Então, aqui, cara, não tem jeito. Pra você se destacar, pra você ter resultado, pra você conseguir seguir adiante com a sua vida. Mesmo que você já seja cidadão americano, o problema não é só o papel. É o que eu costumo dizer. O papel é só o primeiro passo pra te botar igual a todo mundo, inclusive aquele cara homeless que tá lá no Sinal agora, pedindo ajuda lá no Sinal. Ele fala o inglês muito melhor do que o seu. E ele tá naquela situação ali. Você precisa falar... Não tem jeito. Não tem jeitinho. Não dá pra eu me esconder. A maioria dos brasileiros tenta se esconder no que tange até as cidades, né? Ah, eu prefiro morar em Miami. Eu prefiro morar em San Diego. Eu prefiro morar em Orlando. Eu quero estudar, mas eu vou estudar inglês em Orlando. Mentira. Você não vai estudar nada. Você tá mentindo pra você. E pro seu resultado. E isso vai ter consequências, porque você só colhe aquilo que você planta. Se você tá plantando já a preguiça, a vontade de não realizar alguma coisa, você vai colher isso. A acomodação vai se encostar. Não tem jeito, pessoal. Você não vai ser promovido no trabalho e você vai ver um colega sendo promovido. Ontem, pô, felizmente, um do EB3, né? Que não se encostou. Que fala o inglês. Tem dificuldade, igual todo mundo, mas fala o inglês. A esposa dele também tem muita dificuldade. Já foi contratada numa outra empresa lá. Eles tiveram que se mudar pro Texas. Foi contratada lá numa outra empresa. E na empresa dela não tem nem sequer um hispano. Todo mundo americano raiz. E, pô, eles agradeceram. Ainda bem que é assim. Porque agora eu vou conseguir, de fato, deslanchar. De realmente deslanchar. E ele, lá no programa do EB3, lá onde ele tá fazendo as limpezas, também já foi reconhecido, já teve um destaque e vai ser promovido. Já falou que vai receber aumento. Enfim, porque ele consegue dar o resultado e ele consegue mostrar esse resultado, né? Ele domina Excel, domina essas coisas. Ele podia mostrar isso. Agora, imagina se você não consegue se comunicar com a sua chefia, porque era a chefia que tava precisando de ajuda, pra poder mostrar essas suas habilidades. Você não ia conseguir resultado. Imagina se o outro rapaz da EB3, que era engenheiro e foi promovido num warehouse lá onde ele trabalhava, e hoje é gerente lá, ele não falasse inglês. Não ia conseguir sair da limpeza. Hoje o cara é gerente de todo o warehouse. Então, assim, precisa do idioma. Não adianta se esconder. Não adianta tentar dar um jeitinho. É aquele negócio que a galera fala assim, Ah, o cara quer sair do Brasil, mas o Brasil não sai dele. Exatamente. Não tente dar um jeitinho. Porque esse jeitinho vai te cobrar. O tempo vai passar. Você vai ficar mais velho. E a conta vai chegar. Muitas pessoas, inclusive eu mesmo, né? Eu achava que dominava o inglês. Não dominava. Me ferrei. Tomei uma ferrada boa. Quando cheguei aqui, já contei isso no meu canal. E depois, eu tô enrolando aqui também pra vocês me mandarem lá no Insta, hein? E depois, por causa dessas notas de inglês, eu tive quatro meses, não só pra aprender o inglês, pra passar no TOEFL de uma universidade grande americana, mas pra fazer as provas que os próprios americanos, vestibular de mestrado, né? Que os próprios americanos têm medo. Então, quatro meses. Tive que me resolver, senão eu ia tomar um pé na bunda. Aí, cara, quando a água bate no popô, você se levanta. Não tem jeito. Agora, precisa ser assim? Não precisa. No meu caso, eu achei que dominasse porque eu trabalhava em plataforma de petróleo, os documentos eram todos em inglês, e eu tava enganado. Então, assim, também, não fique esperando de você que você vai ser o falante perfeito, igual o americano que nasceu aqui. Não é assim. Eu também não sou assim até hoje. Mas isso não importa. Isso não importa. O que importa é a sua habilidade de falar, de entender, de escutar, de se comunicar, de transmitir ideias, transmitir conceitos e pensamentos. É isso que importa. Agora, se você tem medo até disso, aí talvez não seja pra você vir pros Estados Unidos. Vai pra Portugal. Lá você não precisa ver nada disso. Né? Então, é isso. Vai pra Macau, na China. Sabia que a China fala português lá em Macau? Então, vai lá pra Macau. Macau fala português lá na China. Vai ser feliz lá na China. Beleza? Então, é isso. Vamos ver. Será que vocês responderam lá o Instagram? Vou pegar aqui, hein? Vamos lá. Dei um tempo. Fui almoçar e tudo mais. Falei. Botei lá no Instagram. Botei a caixinha de volta no Instagram. Botei até na comunidade. Abra a comunidade do YouTube. E aí vocês mandaram pra mim. Então, vou gravar essa tela aqui e volto. Então, agora vocês devem estar vendo aqui do lado a tela. Vamos lá. Como eu faço pra responder? Ah, tá. Share a response. Esqueci o nome. Esqueci o nome da pessoa que perguntou. Mas qual o valor em média do EB3? Isso vai depender da sua... Da empresa que você contratar, né? Isso pode variar bastante do volume de serviços que você for contratar pra te ajudar. E eu tô gravando ali, tá, galera? Então, assim, vai depender disso, tá bom? E aí, cara, dependendo do volume de serviço, você vai ter um valor mais alto, mais baixo e tudo mais. O que eu posso dizer do que não é, é o seguinte. Tem algumas empresas, até no Brasil, não sei de onde essas empresas do Brasil saíram como especialistas disso, tá? Já que eles não existiam antes do meu vídeo lá existir. Enfim, fica com vocês. Tinha empresa cobrando, acho que, 9 mil dólares e 7 mil reais ou 9 mil reais também. Bom, isso não é possível. Simplesmente porque não cobre os custos de serviço que você precisa. De advogado, de gente pra preparar papel, de gente pra fazer a parte de placement, né? Então, não cobre os custos de fazer todos esses serviços. São serviços que são agregados e são caros. Então, se o cara não cobre o custo pra fazer esses serviços que são necessários, como é que ele cobra isso pra você? Fica a pergunta pra vocês aí, diz aí embaixo. Agora, o BR. BR na gringa oficial, falando aqui, ó. Tem ideia do retorno das entrevistas com o celular no Rio de Janeiro? Ele sabia que ia me sacanear. Já tem lá essa pergunta um milhão de vezes. Valeu, BR na gringa. Tenho a mínima ideia, cara. Eu queria que fosse ontem. Cristiano Videira pergunta That's your car. What do you do for living? Ele, quem sabe quem tá falando, tá me sacaneando. I do stocks. Minha irmã pergunta Estão com saudade, vai vir quando para o Brasil? Eu provavelmente vou no Brasil aí no final de outubro, início de novembro, pra ver minha careca aqui, na verdade, lá no médico. Então, é isso que vai acontecer. Aliás, vamos ter lives, tá? Vamos ter lives falando sobre isso. E eu gostaria de contar com a ajuda de vocês. O que vocês querem ver nas próximas apresentações ao vivo? Vamos construir junto essa pauta aí. E a gente, enfim, na semana que vem a gente tenta dar um jeito nisso aí. Foi isso, né? Depois que sumiram as mensagens de Ingrid, foi isso que aconteceu. E aí, enfim, espero que vocês tenham gostado do jornalzinho dessa semana. Tá uma chuvarada lá fora. E, enfim, é isso. Fiquem com Deus, deixem sugestões, deixem temas aqui embaixo e tal. Eu gravei vídeo na Ford, aí eu gravei outros vídeos. Ah, tirando foto do foguete, foi bem legal, um vlogzinho. Espero que vocês gostem também e a gente vai se vendo por aí. Um abração, tchau, tchau.